Pois não, senhora? Oi, tudo bom? Tava querendo trocar meu celular. Quanto tempo que a senhora já tá com esse celular? Fazemos três anos. Três anos. E como é que tá a memória dele? Acho que eu usei um pouquinho mais da metade ali. Metade. E a câmera, como é que tá? Era ótima. Fiz uma viagem semana passada pra Punta Cana e as fotos ficaram iradas. Certo. E como é que tá a bateria aí desse teu celular? Cara, então. Eu saí de casa com ela 100%. Aí quando eu chego à noite, você só tá ali pelos 10%, 15%, coisa pouca, sabe? Então o que a senhora tá querendo trocar o celular? A senhora não tem o privilégio hoje em dia de sair de casa com bateria, voltar com uma bateria ainda, enquanto metade da população do mundo fica o dia inteiro conectada numa tomada porque a bateria não dura de ninguém por causa de um 4G que acaba com tudo? A senhora não tá reclamando de uma câmera que tira foto em Punta Cana enquanto eu boto uma foto que parece que eu tô vendo o espectro do Chico Xavier na minha frente? A senhora reclama? A senhora tem que trocar o celular por causa de quê? A senhora der meia volta e vai embora. Antes que eu pego o celular e piso e trinque ele aqui. Vai, vai embora!